Tem uma password no... Confirmation of nomination O vídeo de hoje é sobre uma notícia maravilhosa E é mais um update sobre a situação do nosso PR O que aconteceu, porque a gente fez um vídeo há um tempão Falando que a gente recebeu a invitation Foi, eu acho, novembro, dezembro, mais ou menos Agosto? Agosto, setembro, sei lá, faz tanto tempo Mas a gente agora vai dar um update geral De tudo que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim O que não funcionou, esse caizinho aqui O que não funcionou E pra passar pras próximas pessoas Que forem fazer também ter a sua experiência Isso aí, bora pro vídeo Confirmation of nomination This letter confirms that you have been nominated for the provincial nominee program through express entry Uh, maybe apply for permanent residence You have received an invitation to apply through my CIC account Choose invitation to apply Porque you have 60 days to apply through the application for permanent residence through... Uhul! 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 Tá comigo pra me perguntar umas coisas Eu não acredito que deu certo E ele começou Uhul, eu acho que não mudou Não, é só pra botar as expectativas um pouco mais baixas Se foi tão rápido Porque a gente submeteu sexta-feira da semana passada Né, princesa? Né, meu amor? Né? Eu sou a princesa Ela tá nadando pra... Ai, não, Sky Tá, então, o que a gente vai fazer? Oi O que a gente vai fazer, então? Vamos ver Fala, galera Fala, pessoal No vídeo de hoje, igual a gente falou, é sobre o PR A gente tem até uma decoração nova aqui com petiscos pra dona Sky Pra estragar o meu cenário Pra dona Sky, pra ela se comportar durante o vídeo Que ela já tava comendo o fio do nosso microfone Se eu tiver olhando pra baixo de vez em quando É pra dar uma olhada na dona Sky aqui A última vez que a gente gravou o vídeo ela tava dormindo Eita Eu acho... É, eu acho que é só pra mostrar Eu acho que é o primeiro vídeo Ih, tá com... É, tá com o barulho do trem Aí a gente tá com a porta aberta por causa da Sky É o primeiro vídeo de conteúdo que ela tá acordada aqui no YouTube, né? Como dá pra ver, ela é bem energética Não consegue nem parar quieta Mas só pra apresentar a Skyzinha aqui Mas já tem um vídeo da Sky É, tem um vídeo dela, né? Se tu não assistiu É, da adoção, mas depois da adoção Agora ela já tá toda serelepe Não tá nada igual naquele primeiro dia Toda tímida, né Sky? Vai lá Então, vamos lá Agora que eu botei ela ali na caminha dela A gente consegue falar Até peixou na imagem Decentralizou tudo Ah, uma confusão essa Sky agora nessa casa Mas então vamos começar... É, vamos começar com o vídeo mesmo Eu acho que a primeira coisa de tudo É voltar lá pra agosto do ano passado Quando a gente foi chamados, né? Durante a pandemia Muita gente foi chamada Foi receber o invitation No Express Entry Inclusive a gente E a gente ficou extremamente animados Foi logo antes do nosso casamento Então a gente tava super faceiros O Yuri até gravou um vídeozinho Que a gente colocou nos shorts aqui no YouTube Aham, aham E foi muito mágico pra nós Porque depois de dois anos e meia no Canadá A gente tava recebendo, né? Uma da... A etapa mais importante, né? Que é o PR A confirmação de tudo, todo plano E daí o que acabou acontecendo É claro, a gente... A partir desse momento Pra quem não sabe Pra tu criar um perfil no Express Entry Tu não precisa mandar todos os documentos Só bota as informações E depois tu manda E eles vão ter que ver se tá match, né? Se tá tudo certinho O que tu falou realmente existe Se o que tu falou é verdade É verdade Então tu tem 60 dias Depois que tu recebe a invitation Pra mandar os documentos A gente começou a pegar todos os documentos A gente tava falando por si mesmo, né? Sem usar a agência mesmo A gente começou a submeter Dá upload Foi algumas semanas aquilo ali A gente submeteu Demorou um tempinho A gente recebeu uma mensagem de volta Do governo do Canadá Falando que o nosso Express Entry Tinha basicamente sido cancelado Por falta de documento O que que a gente acabou descobrindo depois É que provavelmente a gente mandou Um dos documentos Provavelmente um negócio do college Se eu não me lembro Não, é A gente tem certeza que foi o diploma Porque a gente não tinha aquele diploma Sabe aquele diploma que tu moldura E coloca na parede? A gente não tinha esse A gente tinha uma carta do college Dizendo que tem literalmente Todas as informações que o diploma tem Só que não tem aquele selo dourado Exatamente E principalmente por causa da pandemia A gente não conseguiu pegar Foi bem naquela época E aí se mudou também Se mudou Então eles mandaram por correio A gente provavelmente Perdeu Não pegou Então foi meio que confusão Acabou Sendo se Esse é tipo É o primeiro filtro Do processo do PR É que eles só revisam Se tem todos os documentos Se tem todos os documentos Vocês passam para o próximo agente Que vai analisar o caso E ver o compliance Se realmente está tudo correto E se achasse o problema depois O agente poderia nos contactar E falar Ó Manda o documento tal Preciso desse documento Mais um pouquinho Desse jeito Então teria uma flexibilidade maior Mas como foi o primeiro agente Que pegou Ah não Esse documento aqui não está certo Corta É cancelado o invitation O que foi muito forte para nós Naquela época Acho que foi por volta de novembro Bem perto do nosso casamento O Yuri principalmente ficou Foi antes Foi antes Foi bem perto do nosso casamento No final de outubro Antes do casamento O Yuri levou isso Muito mais forte do que eu Porque eu estava Eu estava tranquila No aspecto de Tipo A gente ainda tinha muito tempo E não era O problema foi Ah esquecemos um documento Entendeu Não foi Ah nós não Preenchemos os requisitos Não Foi a gente fez Patetista E esquecemos um documento Não esquecemos A gente botou o documento errado Então Eu estava tipo Tá ok De boa A gente aplica de novo Ano depois E o Yuri Bah o Yuri ficou bem arrasado Tanto que a gente parou De falar sobre isso totalmente Porque ele não queria Mexeu bastante com ele Ele ficou bem estressado Com isso Mas O que a gente quer trazer Com essa experiência Que é muito importante Essa vistoria Dos documentos Porque para nós Pareceu que a gente Hia perdido tudo Na hora ali Parecia Tu receber um invitation De fazer a aplicação E tu ser recusado Bah Para nós Ele foi bem Bem Não chegou a ser recusa Porque foi só A gente não foi qualificado Para aplicar Eles fizeram lá na vetação Então Até no status Daquela aplicação Eles não chamam de recusado Eles chamam de Não qualificou É o que não importa Porque foi que eu falava Para nós A sensação Foi a mesma de rejeição Não Mas é a mesma coisa É só um nome diferente Pouco importa Mas foi cancelado A invitation Tu não pode Ah tá Agora deixa eu mandar O documento certo Não tem mais Não tem mais E foi bem ali A gente recebeu um invite Bem no último draw Que é quando eles Chamam as rodadas De express entry E depois daquilo Eles pausaram E começaram Semana passada Então tipo Seis, sete meses Sem mais nada Sem chance Da gente Puta merda Meu Deus do céu Agora ele vai ficar Ficou seis, sete meses Na agonia Entre aspas Na bolha Claro A gente ainda tem Visto de work visa Até outubro do ano Que vem Então tem muito tempo Então ainda teria muito tempo Claro Mas fica na cabeça Aquilo lá E indo agora Para a parte Da notícia boa É que por a Nicole Estar no emprego novo dela Que é uma Empresa tech E ela está sendo De project manager A Alberta A nossa província Ela tem o Como é que é o nome? Alberta Tech Pathway Accelerated Tech Pathway Que é basicamente Se tu se qualificar Se tu tiver No setor de tech Em algumas das Não é qualquer posição Mas em algumas posições Que eles tem lá Uma lista Até vou colocar a informação Na descrição Se alguém tiver interessado Ó O Sky quer participar aqui Do vídeo Pega mais um vídeo Ela nunca late Ela só late Quando ela quer alguma coisa E daí E daí Então se tu Ser qualificado E tudo mais Tu preenche as coisas Lá A gente preencheu Submeteu tudo Porque a gente achou Que a Nicole Realmente ia se qualificar E mandou Lá pra Primeiro é um form Na real Primeiro é um form Que é bem simples Tem poucas informações Que tu coloca E daí se eles veem Ah Essa pessoa pode ser Que qualifique Aí eles te mandam A invitation To apply E daí tu aplica E é uma documentada Nossa Uma burocracia Um montão de coisas Que tu tem que preencher É quase que um segundo Perfil do X presente Só que ao contrário do X presente Nesse tu precisa Botar os documentos Tudo Já direto E aí tu submete Só que é bem fácil de fazer Eles tem um checklist Um PDF de checklist Explicando direitinho O que é cada uma Da documentação A plataforma é muito boa Te diz o que que tu precisa Colocar O que que tu não precisa Colocar Como fazer Por exemplo Pra mim e pro Yuri O passaporte O PDF Tinha que ser um PDF Pros nossos dois passaportes Pro nosso work permit Era um PDF Pros dois work permits Então tipo Essas nuances Eles explicam direitinho No checklist Então foi bem fácil Só foi uma função Porque tu tem que pedir Documentos pra tua empresa Eu tive que pedir Dois documentos Pra minha empresa E o Yuri teve que pedir Um pra empresa dele Então é uma funçãozinha Nesse aspecto Tu também tem que comprovar Que o teu NOC É realmente aquele E aí tu tem que pedir Autorização Autorização não Mas tipo Confirmação da tua empresa Mas foi bem legal E a gente aplicou A gente submeteu Sexta-feira Da semana passada E aí Essa sexta-feira Uma semana depois A gente recebeu A notícia De que nós fomos nomeados Pela província de Alvorta Foi super rápido A gente pensou Que ia demorar Uns três Três a seis meses Que é o que normalmente Demora Nesses processos Mas a mulher Lá de Edmonton Ligou pra ti Nessa sexta É a gente Me ligou Na sexta-feira Fazendo uma pergunta Ah oi Eu sou Fulano de tal Trabalho com Imigrantes Aqui na Agência de Imigração De Alvorta Tô ligando Por causa da tua Aplicação Queria saber Se a tua empresa É registrada em Alvorta Porque o nosso Escritório é em Ontário E daí ela queria Até confirmar comigo E daí eu não sabia E eu falei Ah eu acho que sim A gente atua Da província Do país inteiro Não sei o que E daí depois eu conversei Com o meu chefe Numa reunião E ele me falou Que realmente a empresa É registrada federalmente Então atua em todo O país E aí eu liguei Pra ela de volta Ela me atendeu Ela tava super Me agradecendo Como se eu tivesse Fazendo um favor Pra ela E eu não Qual teu endereço Que eu vou te mandar Flores E aí ela Ah muito obrigada Não sei o que Deu tipo Uma hora A gente recebeu o e-mail E eu fui ver só No sábado de manhã Que eu não tinha Checado o e-mail Mas foi muito rápido Foi bem tranquilo E foi mágico Ver aqueles 600 pontos Entrando no nosso perfil Do Express Entry Agora obviamente A gente tá com Um Express Entry Com uma pontuação De mil e poucos pontos O que significa No próximo rodada Que é até nesse mês mesmo É pra ser dia 8 de junho Ele já vai ser chamado Vamos enviar todos os documentos De novo E tudo mais Todo aquele processo Mas é uma notícia muito boa Porque agora a gente tem O backup da nossa própria província Que no caso de alguma recusa Alguma coisa A gente pode conseguir usar Ainda esses 600 pontos Pra depois E tudo mais É mais tranquilo Ficou melhor agora Pro nosso lado E que é uma coisa legal Porque as vezes Tu acaba se desesperando Mesmo não tão racionalmente Porque a gente tinha Bastante tempo É mais emocional É mas é um emocional Um pouco Um negócio maior Assim no caso Vai que não dá certo E tudo mais Mas é muito importante Agora Principalmente nesse momento Que tem muitos Programas provinciais É muita coisa Pra se estudar Digamos assim E é muito importante Tu fazer essa pesquisa Por ti mesmo também Porque as vezes A gente até tem Uma consulta Meu Deus Não toca perto Do tripé Senão ela vai mexer Ah verdade A gente até teve Uma consulta Com uma das Eu não vou falar O nome da agência Que a gente não recomenda nada Mas uma agência bem grande Nem um pouco Na verdade E a gente teve Uma consulta Com eles Aquelas consultas iniciais De uma hora E a gente achou Bem despreparado Pra ser bem sincero Na verdade É a gente dando Mais informação Tipo claro Ela veio com Certas informações Assim a consultora Só que tipo O que o Yuri quer dizer Com despreparado É que não foi Personalizado pra nós Entendeu E eu Bem ineficiente Pra te falar a verdade No mínimo O que eles tinham que ter É um formulário antes Falando tipo Qual província Tu tá interessado Em alguma coisa Porque a gente falava De umas coisas De Ah a gente viu Esse programa Porque muitas coisas De imigração É muito interpretativo Num dos pontos Não é tão claro Tem umas coisas Tem uns pontos Que falam Ah tu precisa ter isso E daí no outro Parece uma Interversão Completamente diferente De tipo Ah talvez Se tu for dessa daqui Tu não precisa ir daquilo Então é meio complicado Daí a gente tava A gente queria tirar Essas dúvidas Mais específicas E tinha alguns programas E bem despreparado Era quase aquilo ali Pelo que eu percebi É mais um chat mesmo Só pra tu conversar E conhecer o consultor E era pra gente ter recebido Um e-mail Com um assessment E a gente nem recebeu O e-mail Nem recebeu Nem recebemos O e-mail Com assessment A minha sorte Foi que Enquanto a gente tava No chat do Google Meet Eu fui salvando O link do PDF Dado com os NOCs Que aceitam No Accelerated Tech Pathway Que nem foi mais fácil Depois pra eu encontrar Só que é a gente Que trouxe Esses programas Entendeu A gente já tinha achado A nossa dúvida é Bah vamos perguntar Se a Nicole Ou eu Ou o Yuri Qualifica Se a gente conseguiria Fazer dar certo E ela não sabia nos dizer E assim Por isso que a gente Não vai falar também A agência Mas é aquela coisa Tu É complicado De tu conseguir Criar confiança Pra ir recomendar Por isso também Que a gente nunca recomenda Porque Toda vez a gente Parece que a gente Se decepciona Sabe É difícil tu achar Claro Vai depender muito do agente Como a pessoa Tá naquele dia Pode ser problemas pessoais Também Tem tudo Essas variantes Mas até por isso Que a gente acaba Não recomendando tanto Porque é difícil Não recomenda nada E até por isso Que a Até por isso Que a gente Também fala Pesquisa por ti mesmo Muita Claro A gente usou ajuda Pra vir aqui pro Canadá E foi muito bom Pra nós E foi muito bom pra nós Mas tu sempre Tem que fazer a tua pesquisa Nunca Só acreditar Porque também tem vários casos De Ah O teu caso Vai ser quase impossível De ir no Canadá Mas às vezes O consultor Não tem o contexto geral Não sabe De todas as províncias Todos os programas Então tu tem que fazer A tua pesquisa Não Nada de morder Nada de morder Meu filho Tu precisa ainda fazer A tua pesquisa pessoal Pra ver Porque também é o teu futuro O teu futuro No país Pra tu emigrar E outra coisa Nessa consultoria Que nos deixou bem decepcionados É que Ela ficava o tempo inteiro Nos falando Ah Você tem que encontrar Um emprego X Da gente Não A gente já tem emprego A gente não vai trocar de emprego Não Não O emprego X Ela queria que eu fosse pegar Um emprego de social media De criando conteúdo Eu tô de project manager Numa empresa de tech E ela queria que eu fosse Pra procurar um emprego de social media Tipo Não faço social media há anos Não é mais o que eu tô fazendo E aí tipo Sabe Forçando isso Como se fosse um único caminho Ela falou pra nós no final E aí ela Ia mandar o resumo E o Ela ia mandar o resumo E o Como é que é O relatório Não mandou nada E aí ela no final Ah As opções de você são Encontrar um emprego novo Nessa área Ou Não sei o que lá E aí eu Largar a nossa carreira Como assim Entendeu Claro Eu entendo Se a gente realmente Tivesse super desesperado Com uma timeline muito apertada De Ah o visto tá quase expirando Talvez a gente fosse Procurar um emprego Naquela área Mas mesmo assim Faltou um pouco De senso Mas também não era O foco principal do vídeo É só pra passar A noção De que tu tem que pesquisar Por ti mesmo Pra te ajudar Pra não sempre Talvez isso feche porta Se tu só acredita Porque também Se tu não faz tua pesquisa Tu tem que acreditar No que os outros falam Exato Esse é o maior problema Por isso também Que o canal existe O nosso em específico E aí A gente não entra muito Em imigração Porque não é o nosso A gente sempre fala isso Nós não somos experts Faz anos Faz anos que a gente Não se aprofunda Em estudo de imigração Agora Um pouquinho Nesse Alberta Accelerated Tech Pathway A gente entende Um pouco mais Mas nosso conhecimento É bem limitado Mas é por isso Que nós trazemos o canal Pra vocês terem Mais conteúdo Pra vocês terem Mais informações Pra vocês conseguirem Se informar Porque realmente Tu imigrar Não dá pra tu confiar Só na agência Fechar os olhos E vamos na fé Porque se tu não faz Tua própria pesquisa Tu pode estar perdendo Em várias coisas Até a gente comentou Que quando a gente veio A gente veio Cada um fazendo um college E a gente Vou botar o vídeo Linkado aqui A gente se arrepende Muito disso Porque a gente podia Ter casado no Brasil No civil E ter Economitado 36 mil dólares Então São essas coisas Que se tu tem um estudo Tu vai pesquisando Por ti próprio Tu pode te economizar Muita dor de cabeça E muito dinheiro também Ô bichinha Não Ela tá doida Tá morrendo de fogo Parece que a gente Não treina ela Mas Por esse vídeo é isso A gente espera que tenha Dado pra trazer um pouquinho De conhecimento pra vocês De O entendimento Do que é a situação Vou deixar linkado O nosso programa Que a gente entrou Com a província de Alberta Que a gente vai entrar Se tudo der certo Agora a gente tem que esperar Ser chamados Ô bichinha E é isso aí Tu tem mais alguma coisa Que eu quero dizer É isso aí Vamos se despedir aqui Esquerda Tchau pra todo mundo E até o próximo vídeo Claro Sempre pode mandar lá No Instagram E aqui no Youtube Mesmo Se tiver qualquer dúvida A gente sempre vai Tentar responder Não tem super Até um pouco De responsabilidade Se a gente estivesse Falando sobre imigração Porque aí não tem conhecimento nenhum E isso mexe muito Com o plano Canadá Então é meio complicado Às vezes a gente prefere Não tocar Porque aí não tem Total conhecimento Mas a gente consegue Ajudar com algumas coisas Mas muito obrigada Por assistirem Se vocês gostarem Deixem o like de vocês E vamos acompanhar Essa jornada Pra ver o que vai sair Agora vem Agora vem o PR de verdade Tchau, tchau Tchau Nunca vi Ela sempre comportada E agora Quando a gente vai gravar vídeo Ela tá enlouquecida Tchau Tchau Tchau